Pessoal, hoje a CPI da Covid tá escutando o Marconi Farias. Quem que é esse cara? Ele é um lobista, né? Ele é um intermediário de grandes negócios com o Ministério da Saúde, né? Aliás, com governos em geral, né? E entre os negócios que ele intermediou foi o da compra daquela vacina superfaturada, Covaxin, e também venda de testes pro Ministério da Saúde. E apreenderam o celular dele com mensagens ali com o pessoal do Ministério da Saúde e tal. E uma delas vai falar, ó, tem um senador que vai abrir as portas do Ministério da Saúde pra mim Pra gente poder fazer negócio lá dentro, né? Mas ele não fala qual que é o nome desse senador especificamente. Apesar que ele é muito amigo, né? Da família Bolsonaro toda. E ele é muito próximo também do filho 04, né? Do Jair Renan. Mas ele não fala quem que é o senador que ia abrir a porta dos grandes negócios do Ministério da Saúde pra ele. Então a gente permanece aqui nessa dúvida terrível, né? Sobre quem seria esse senador. Como se deu a sua participação na criação da empresa de Jair Renan Bolsonaro? Ele queria criar uma empresa de influencer. E aí eu só apresentei... Empresa de? Influencer. Certo. E aí eu só apresentei ele pra um colega tributarista que poderia auxiliar na abertura dessa empresa. Essas pessoas da família Bolsonaro, a Cristina e o Jair Renan, foram apresentados por quem? A Cristina eu conheci pelo filho. E o Jair, como eu já tinha falado, eu conheci por amigos em comuns logo que ele chegou na Brasília. O senhor comemorou seu aniversário no Estádio Nacional Mané Garrincha. O senhor pode dizer pra CPI de quem é o camarote onde o senhor fez a festa? Lebra? Sim. De quem era? Do Jair Renan. O senhor tem então vínculo de amizade suficiente com o presidente Caçula, com o filho do presidente... A ligação do senhor confundiu. O filho Caçula do presidente, pra fazer a sua festa de aniversário em plena pandemia, no Mané Garrincha. Não estava em época de pandemia, não estava liberado, senhor senador. Não, a pandemia continuou até hoje. Claro que estava em época de pandemia. Mas não estou dizendo que o seu evento foi realizado de forma ilegal, não. A ilegalidade não está na festa. A ilegalidade está no que se consegue nas festas. Não, não conheço quem é o senador. Mas a mensagem foi trocada, o senhor falou. Eu conheço o senador que vai desatar o nó. O senhor deve isso pra mim também, porque eu sou senador. E eu não quero que paira dúvida pra população brasileira de que poderia ser o meu nome. O nome do senador Randolfo, do senador Otto, do senador Renan, do senador Alessandro. O senhor deveria dizer. O senhor tem a responsabilidade? Ricardo Santana informa ao senhor que, meu amigo, provavelmente Roberto Dias, aqui estará às oito horas com o senador. Aí fecha as aspas, né, na intenção de destravar a venda dos testes rápidos. Por isso é que nós perguntamos, quem é o senador em questão? Exatamente, aí, 20 horas, 11 minutos e 7 segundos, pra ser preciso, do dia 20 de novembro de 2020, o senhor diz o seguinte, Bob, que é como o Ricardo Santana chamava o Roberto Ferreira Dias, o cara que operava no Ministério da Saúde, vai estar com o senador, aí tá aqui, senador, às 20 horas. O senhor é um cidadão que já subiu em carro de som na esplanada dos ministérios pra gritar contra a corrupção, confere? Confere. O senhor é o mesmo cidadão que vai ter a cara de pau de chegar nessa CPI e dizer que a mensagem que o senhor mandou e que está documentada e periciada, na qual o senhor diz que tem contato político, especificamente indicando um senador da República, que seria o responsável por desatar o nó dessa contratação, e o senhor não vai indicar esse nome? Não me recordo, não conheço nenhum senador. São só 81. Agora eu faço questão de arregistrar agora. Abertura do nosso trabalho, senador Amarazes. O senhor não devia estar em cima de caminhão, coisa nenhuma. O senhor não tem autoridade moral pra isso. É mais um oportunista. É mais um oportunista. Que era daqueles movimentos que vem pra rua. Nessa zona cinzenta que nós temos aqui em Brasília. Uma zona cinzenta de interação entre lobistas, que essa é a sua profissão, autoridades que se deixam corromper e maus políticos. O senhor está passando vergonha em rede nacional por sua culpa, não é pela minha fala. Porque o senhor participou de negociatas e não tem agora aqui a coragem de dizer os nomes desenvolvidos. Pessoal, e aí o Malafaia agora resolveu desafiar o Alexandre de Moraes, tá? Só que ele desafia de um jeito meio maroto. Porque ele não fala especificamente em fechar o Supremo Tribunal Federal, entendeu? E ele também não ameaça o Alexandre de Moraes de morte. Ele só diz que o Alexandre de Moraes é um ditador de toga. Isso aí realmente pro Alexandre de Moraes dar uma canetada. Primeiro que a Procuradoria Geral da República não vai pedir a prisão do Malafaia por conta disso. E aí realmente o Alexandre de Moraes prender por conta dessa crítica já é um pouco pesado demais. Então, se o Malafaia quisesse realmente ser preso, o Malafaia falaria o seguinte. Olha, Alexandre de Moraes, nós vamos retirar você aí do STF no tapa. Ou nós vamos perseguir você, sua família. Aí sim. Aí caberia uma prisão. Agora, do jeito que ele falou aí, é uma crítica. É uma crítica forte. Talvez o Alexandre de Moraes, se quiser processá-lo no âmbito civil. Mas mandar prender já é um pouco pesado. Então, eu vou colocar aqui a fala do Malafaia. Fale a verdade. Sabe qual é a possibilidade dele tocar no líder religioso? De zero a cem, um. Pra ele tocar em mim, de zero a cem, uma chance. Porque ele sabe que mexer com liderança religiosa é uma casa de marimbondo com ferrão grande. Não que evangélico vai quebrar nada. Tem nada a ver com isso. Mas a pressão sobre isso é gigante. Deputados e senadores. Senador é voto majoritário. É leva a eleição com voto de evangélico. Não vai aguentar a pressão, não. Eu queria ver ele me prender. Não tem medo disso, não. Não tem medo desse cara, não. Mas não tenho medo mesmo. Repito em alto bom som. Então, é isso, pessoal. Vocês viram aí. Não tem nada a ver com a questão do Malafaia ser líder religioso. Tinha um deputado federal do PT, Vadir Damus. Fazia críticas pesadíssimas à atuação do STF e tal. Nunca foi preso. Mas é porque são críticas à atuação pontual e tal. Essas pessoas que foram presas, foram presas por ameaçar a vida. Ameaçar atentados ali contra o STF. E pelo que eu vi até o momento, não foi o que o Malafaia fez. Então é isso, pessoal. A gente volta mais tarde com mais vídeos.